O debate continua, eu aqui contando com vocês aí, mas vou te contar, olha só essa, um advogado limpa o fundo de previdência dos deputados federais. A caixa de previdência, o cara muito esperto, bom, lá em Brasília, aquele que não é esperto vai trabalhar diferente, porque num lugar onde tem só deputado bandido, ladrões do dinheiro público, pegou um funcionário lá e o funcionário foi mais esperto que o deputado. Abriu uma empresa com o mesmo nome do fundo de previdência, daí quando o deputado recolhia a previdência todo mês, ia direto pra conta do funcionário, tá? Porra, esse foi esperto, hein? Apesar, né, que tem um ditado que ladrão, que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então esse tá perdoado, porque levou a grana dos deputados, rapaz. 5 milhões, olha o nome do suspeito, o suspeito é advogado, Leandro Cesar Vicentini. Segundo informações, teria deixado o país com cerca de 5 milhões desviado. O advogado era funcionário da casa parlamentar, abriu uma empresa com o mesmo nome, PSSC. C. Quase uma sigla partidária, né? Mais um pouquinho o cara, o partido social do sistema de roubo. Mas tudo bem, não deu certo, mas a piada ficou meio sem graça. Mas tudo bem. Ele, quando os deputados iam pagar no banco, é, mas deve ter algum esquema mais aprofundado aí, porque o cara conseguiu abrir uma conta, em nome, com o nome de uma empresa. Qual o banco que abriu? Será que ele abriu no mesmo banco, onde os parlamentares têm a Previdência, que é o Banco do Brasil? E como que ele, sabe, tá meio nebuloso, ele acha que tem participação de mais gente, e não é só ele, não, hein? Se investigar, se conseguir, agora, com 5 milhões, ele deve estar lá para o Bahamas, assim, curtindo umas férias bem legais. O golpe só foi descoberto em fevereiro, no momento que ele pegou férias. Pô, mas o cara fazendo uma coisa dessa, ele vai pegar férias. Então, te contava, não existe crime perfeito. Uma hora a casa cai. E a casa do advogado aqui do Congresso caiu. Mas ele, daqui a pouco, vai ser considerado fugitivo, porque se a polícia ia atrás... Agora, se tiver algum deputado envolvido no esquema, não vai dar em nada, né? Vai ficar por isso mesmo, tal. Eles vão falar, vão esquecer disso, vão deixar o advogado ir embora, que é mais fácil. Porque tá meio estranho, porque não bate. Tudo bem, a informação é essa. Mas eu acho que tem mais gente envolvida. Não é só o advogado, não. Porque é muito estranho esse negócio aqui. Não é bem assim, porque o cara criar com o mesmo nome da Previdência, ninguém notar aí que tava errado. Então, eu acho que tem participação de mais gente. Até menos funcionário do banco. Porque o cara foi muito esperto. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo. Ouça os comentários até o fim. Não deixe de participar. A sua participação aqui é muito importante. Este ano é um ano eleitoral. Claro que a gente vai falar aqui só, quase a maior parte só de política. Mas este ano, mais ainda, por ser um ano eleitoral, nós precisamos escolher melhor os nossos representantes. Então, portanto, não se esqueça. Se inscreva aqui. A sua participação é muito importante, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.